Bem aqui pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Tabula Club. O meu nome é Igor e hoje vamos à Bélgica, ao GPTruck 2022. Portanto, fiquem por dentro e acompanhem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh caralho. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso?